30 minutos Meu nome é Eduardo Amorim, chef de cabine desse voo Ladies and gentlemen, on behalf of the Goal Captain Francisco Borges, Zen Crew Welcome you aboard our Boeing 737-700 For flight number 1788 To São Luís with stopping Imperatriz A partnership with Delta, France and KLM Nosso voo para Imperatriz será de 1 hora e 13 minutos. Meu nome é Eduardo Ademann, Cabin Chief, Alaba Desplazes. Por favor, pregunte a atenção para a demonstração de segurança, apresentado apenas em português. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Asegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos. Os equipamentos de segurança estão em frente e atrás deste aeroporto. Use seu cinto de segurança para flotar, se necessário. Lavatórios. Muito obrigado por ter escolhido o voo para sua viagem. Tenhamos todo novo. Ajudas da cabine serão reduzidas para a decolagem. Se necessário, utilize a sua luz de leitura individual. Obrigado. Ajuda-os há um elemento de segurança Ajuda,ải que faixa um evento de segurança e lateral. Ajuda-os há um evento de segurança e Spe 59600 km para ferido cultural sobrenagem. Ajuda-os, nos molaram preções com Whatrop, pair dos píritas diferentes durante três anos. Os equipamentos de segurança requesting segurança. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.